Hoje nós vamos conversar sobre um aplicativo que já vem instalado no seu iPhone, é da Apple. O ícone dele é um fundo azul com um envelope branco. E através desse aplicativo, que com certeza você utiliza todo dia, eu vou te mostrar como é que você pode enviar fotos e documentos. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? E se ainda não adivinhou qual é esse aplicativo, é o Mail. Me conte, você não utiliza ele com certeza todo dia. E agora você vai ver como é que pode enviar fotos e também documentos. Me acompanhe pegando quem? Ele, o seu iPhone. Já estou com o meu aqui na mão e eu vou abrir, abrir. Cebolinha! E eu vou abrir o aplicativo Mail. Com ele aberto, eu vou fazer primeiro, criando um novo e-mail. Ou seja, imaginando a situação que você vai enviar um e-mail para a gráfica, porque você quer revelar uma linda foto sua, fazer um post, um quadro. E eles pediram, me mande essa foto por e-mail. Então, o que é que você vai fazer? Vamos iniciar um novo e-mail, tocando nesse símbolo do quadradozinho com o lápis. A folha de papel com o lápis que está no meu canto inferior direito. Toque nele. E aqui, no para, você vai colocar o destinatário, para quem você quer enviar esse e-mail. No assunto, você vai colocar o meu lindo post para o meu quarto. E aqui no corpo do e-mail, observe que eu já toquei e o cursor, inclusive, está piscando. O que é que você vai fazer? Digita o que você quer colocar no corpo do e-mail. Olá, meu nome é tal, quero serviço tal. Enfim, você vai digitar o que você quer no corpo do seu e-mail. E depois que você digitar, agora você vai adicionar a foto que você quer enviar. Ou então, as fotos que você quer enviar. E como é que você faz isso? Observe que logo acima do teclado, você tem mais à direita uma setinha. É nela que você vai tocar. E aqui, você vai ver o mundo de opções que vai aparecer. E a opção da foto é esse símbolo daqui. Toque nele. E logo abaixo, você vai ver que todas as suas fotos que estão lá no seu aplicativo de fotos, da ordem do mais recente por mais antigo, vai aparecer aqui. E para você visualizar, basta você deslizar de baixo para cima. E assim, escolher a foto que você quer. Ou então, as fotos que você quer enviar para esse serviço da gráfica. Vamos imaginar que eu quero essa foto aqui, minha Condu. Já selecionei. E depois que eu fizer isso, selecionei as fotos ou a foto, você vai tocar no canto superior direito, nesse símbolo do X. E assim, a foto já vai aparecer, será adicionada ao corpo do seu e-mail. E para você enviar, vai tocar no canto superior direito, nessa setinha. Detalhe bem importante aqui. Quando você tocar na setinha azul, como tem uma foto ou algumas fotos, o seu iPhone vai perguntar qual é a resolução da imagem que você quer enviar. Se você quer fazer algo em resolução, como na gráfica, quer uma foto na melhor qualidade possível, é bom que você envie o arquivo no tamanho original. Já se você vai enviar para alguém, somente para visualizar aquela foto, uma lembrança, aí você pode escolher um tamanho menor. A pessoa do outro lado vai agradecer. O segundo exemplo é quando você precisa enviar um documento através do aplicativo mail. Exemplos. Você vai abrir uma garantia de um produto e você precisa enviar a nota fiscal. Como é que a gente faz isso através do aplicativo mail? Vamos com mais uma vez com ele aberto e vamos abrir um novo e-mail. Como é que a gente faz isso? Toca no símbolozinho que está no meu canto inferior direito do papel com o lápis. Toquei nele, criei um novo e-mail e todas aquelas opções que a gente acabou de fazer, qual é a que eu quero que você preste atenção agora? Mais uma vez eu vou tocar no corpo do meu e-mail e logo acima do teclado a setinha apareceu. Eu toco nela e agora a gente vai tocar na opção de digitalizar o documento diretamente do aplicativo mail. Você já está com a nota fiscal aí, do seu lado. Vamos ver se o Du já vai me dar aqui um exemplo bom. Me dê aqui uma nota fiscal ou algo para eu poder exemplificar. E enquanto o Du está pegando a nota fiscal para eu poder exemplificar, para você é muito importante que quando você for fazer essa digitalização, a cor do papel normalmente é branca. Então procure colocar em uma mesa que tenha um tom diferente, porque isso vai facilitar muito o seu iPhone e reconhecer o papel praticamente aqui sozinho. Vai fazer todo o trabalho para você. Superfície de cores diferentes do seu papel. Minha nota fiscal, adorei. O envelope branco, amarelo. E assim, com o meu envelope nota fiscal, o que é que eu vou fazer para digitalizar? Você vai tocar nesse símbolo que a gente tem logo aqui ao lado do lápis, que é ele quem digitaliza. Toquei nele, a câmera do meu iPhone vai abrir e assim eu vou apontar para o papel. O meu iPhone, ele inclusive fez a foto sozinho. E está aqui no meu canto inferior esquerdo, mostrando que essa foto já foi feita. Se você tem um documento com várias páginas, basta você apontar mais uma vez para a próxima página e assim você vai fazer o processo no seu iPhone registrando todas essas fotos para você. E depois que você digitalizar tudo o que você deseja, basta tocar aqui no meu canto inferior direito em salvar. E assim, o meu documento já vai ser carregado aqui dentro do corpo do meu e-mail. E para enviar, basta tocar na setinha que está no canto superior direito. E uma dúvida comum que acontece muito quando a gente fala dessa parte de enviar documentos ou fotos através do e-mail é Marília, eu recebi um e-mail e eu quero responder o e-mail que eu recebi com uma foto. Eu não quero criar um novo e-mail. Como é que eu faço isso? Aí, você vai tocar nesse e-mail que você quer responder. Tocou no seu e-mail, abriu e você vai responder. Toca na setinha com a opção e vai escolher a opção de responder. E aí, aqui no corpo do e-mail, você vai colocar o texto que você quer mandar para a pessoa e seguir o passo de tocar na setinha que está logo acima do teclado. Escolhe a opção da foto e pronto. Simples assim, você vai responder esse e-mail com a foto ou documento que você desejar. Falando em e-mail, que tal você receber todas as dicas do Entendendo do iPhone diretamente aí no seu e-mail? Para isso, você vai tocar em um link que está na descrição desse vídeo, vai carregar uma nova página e vai colocar o seu e-mail. Depois disso, me aguarde, porque várias dicas super bacanas vão chegar aí diretamente para você. Por hoje é só e até a próxima!